Hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o processo de impedimento. Impeachment sem crime de responsabilidade é o que? É golpe! Não adianta, não adianta discutir se o impeachment está ou não previsto na Constituição. Está sim. O que não está previsto é que sem crime de responsabilidade ele é passível de legalidade e legitimidade. Não é. E aí o nome é golpe. O que está em questão no impeachment são as contas de 2015. Ora, 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 as contas de 2015 só vão ser apresentadas em abril. Não foram sequer julgadas pelo TCU, nem tampouco pelo Congresso Nacional. Que processo é esse? Que processo é esse? Esse é um processo golpista.